Fala aí galera, vamos lá pra mais uma partida das temporadas online e já sabem né, mais uma vitória e a gente vai ser campeão da nona divisão e rumo a, já subimos para a oitava divisão né, vamos ver aí qual é que é Apesar desses problemas de desconect aí que eu tô vendo que os caras estão tendo, dois já tiveram falando de desconect Bom, não sei se foi só desconect, se o PC travou, se já reiniciou o PC pra alguma coisa Mas de forma geral, eu botei 10 partidas né, nessas duas divisões até agora 10 partidas e eu já subi pra oitava divisão Mas só um cara, 10% apenas, teve problema de lag Esse time já está garantido na próxima divisão Caio E precisa só de uma vitória pra conquistar o título antecipado, é quase uma obrigação Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar Com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço Caio São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores A expectativa é a melhor possível E tá aí o time do Paris Saint-Germain pra hoje 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu pra hoje Com um atacante centralizado e dois bem abertos Confira aí a escalação do Bayern de Munique pra hoje Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso Passe mal feito, a bola tem um novo dono Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida Nada de falta, dividida limpa Matuidi Nossa Defendeu o goleiro, não Ela entrou O Paris Saint-Germain tomou a frente do placar O time tenta jogar ali no lateral Jogou dentro da área Que Que defesa É ele o gol É caixa, é caixa, é caixa Chegou E eles empatam o jogo Colocou a cabeça na bola e ela tá lá dentro Belo gol O goleiro fez o que pôde no primeiro lance Mas no rebote, aí não tinha o que fazer Mota Direto pro gol Neuer, firme como sempre faz a defesa Vale tudo na disputa da bola Chateado Ibrahimovic Arriscou Que gol A defesa do goleiro Ah não, quebraram pro jogador Toma também Falta marcada Pelo jeito ninguém vai amaciar A década de 70 foi brilhante pro Bayern de Munique Caio O sucesso daquela geração lá começou no final dos anos 60 Quando o time conquistou pela segunda vez a Bundesliga E foi bicampeão da Copa da Alemanha E muito desse sucesso se deve ao Udo Latek Que foi indicado pra técnico por ninguém menos que Franz Beckenbauer O passe era bom A interceptação foi melhor ainda De Maria Ibrahimovic E hoje tem tudo pra ser um jogo difícil pro Bayern de Munique Bem equilibrado Exato, Thiagão O time vai ter que se impor mais no jogo Não, cara Foi bem o zagueirão Thiago Silva Pra ficar com ela Aure Não, passei errado, cara Boa tabelinha Faltou capricho, perderam a bola Verratti Boa bola, hein Aure Faz hidra Não dava pra encaixar E foi de soco o goleiro Vai muito bem E fica com a bola Que isso, Daniel Ah, goleiro Pegou Pou embora pela linha de lado Venatia Tenta arrumar espaço no lateral Robin Thiago Mota Ibrahimovic Cavani Cercado de 10 caras Ah, perderam a bola Miller Temos que jogar pra fazer o gol Não, cara Não tem saúde só Pessoal Precisaria saber Maxwell Pensado que o nome dele é Guedes Ibrahimovic Estranho Parece ser natural Maxwell Di Maria Matuidi Ibrahimovic Lindo a bola com o Cavani Faz Cavani O goleiro nem se mexeu Olha a chance Ah, rapaz Lewandowski Davi Luiz Auriem Matuidi Ibrahimovic Bateu direto Sem problemas pro goleiro Bola pra fora Melodi Bola pro goleiro Ai égitei Bola para fora Lметr A panguidi Python Égitei Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais Matuidi Eita bola, que que é isso Ô juiz Eles tocam a bola Ah cara Ó, ó lá, que eu falo Olha a boa jogada saindo Que que eu falo, cara A bola espirrou, o cara pegou de calcanhar Se o empate já não servia pra ser campeão antecipado Agora complicou de vez, Caio Não é hora de jogar a toalha Ficou difícil, mas ainda dá tempo de virar o placar Maxwell, teremos um minutinho de tempo adicional Verratti Lewandowski O juizão já pitou e os times vão para o veneno Desânimo, sabe, cara Não dá, sabe Porra, jogada Ah mano, que desânimo que dá isso, viu Sério mesmo A partida tava boa Aí vem um lance desse aí Ah, meu Vai começar o segundo tempo Sinceramente Psicologicamente eles entram com uma vantagem importante, Thiagão Disputa pela bola no corpo Que perigo Gol, gol, gol Olha a bandeirinha lá no alto Esse gol aí não valeu não O assistente teve coragem E acho que acertou no impedimento sim Thiago Bota Thiago Bota Vai, dá de cima Bola pela linha de fundo Escanteio Dá de cima na cabeça E o goleiro faz a defesa Caio, analisa pra gente o desempenho do Mario Ketsi até aqui O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo E deve ter acabado com a concentração do adversário É, acabou Mota Nada Boa aí Braa Agora o gol do PSG Gol Do Paris Saint-Germain Hoje qualquer erro pode definir a partida Tudo igual de novo Matuidi O posicionamento na defesa precisa ser mais compacto do que isso Olha o cruzamento De soco Tira de lá o goleiro Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber Vamos Ó A bola rebate demais Sempre sobra pros caras Dessa vez De Maria Sem querer sobrou Eles fazem a bola correr Linda a bola Pegou de Maria Olha o cruzamento Chance maravilhosa Olha só E o goleiro sai pra ficar com a bola nesse cruzamento Tirar o Verratti Ai Vamos ver como a arbitragem liga com essa falta Nossa, cara Davi Luiz pegou pesado O professor vai mostrar um cartão amarelo pra ele E ele é um zagueiro que sabe jogar na bola, Thiago Eu não entendi muito bem essa falta que ele fez, não Venatia Suou a camisa pra pegar essa bola Tentou jogar nas costas da zaga e errou o passe Exagerou na força do passe A bola foi embora pela lateral Aure Foi de cabeça pra tentar achar um companheiro Thiago Mota Veio o chute O time tá tentando de tudo pra tomar frente no placar Xabi Alonso Tocou de volta Olha que boa chance Não deu pro goleiro Gol Que sorte Nem adianta gritar gol porque tem impedimento marcado pelo assistente Pelo menos ele marcou com convicção Tomara que tenha acertado Será que vai ter mimimi pelo gol anulado? O Thiago Mota também não tá Deu maravilha não, hein Se eu tirar o Thiago Mota Eu posso Caramba, viu Ó, vou fazer o seguinte Vou tirar o Mota Vou botar esse cara aqui Pastor, ele no lugar do Verratti Sai da Vila Luiz também Que dá um medo lascado Ô, caramba Quem tava ali Matuidi Pronto Três caras Vamos rever o lance O replay deixa claro que o jogador tava adiantado mesmo Impedimento bem marcado Xabi Alonso Deixou o marcador falando sozinho Ibrahimovic Ó, do Ibra 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 bola Desarrumada Não, não, cara Não, foi na bola Para Que isso, falta dura e está expulso E além de tudo a falta é muito perigosa Esse aí vai ter que se explicar com o treinador Pegou muito embaixo da bola Aure A temporada não acaba nesse jogo Mas para que deixar o título para depois Se dá para ganhar agora É só buscar um gol da vitória no final, Thiagão É difícil, mas eu acho que dá Jogo pela lateral Olha o cruzamento E que chance perdida Saiu a conclusão E tinha um goleiro no meio do caminho Escanteio Vai chover bola na área nesse finalzinho Ibrahimovic Burzola Cavani Temos um empate ainda no placar e faltam cinco minutos para o fim do jogo Boa bola Ficou na frente da bola, que herói Nossa E pode pintar um golzinho aí Olha que grande chance de contra-ataque Arrancada é boa Boa bola Boa Cavani Ali na frente Xavi Alonso Jogou dentro da área Lewandowski Este escanteio pode tirar o empate do placar O jogo está no finalzinho Pastore Xavi Alonso A defesa apareceu muito bem Mas o passe foi precipitado O jogador parece um pouco nervoso Faz! Manoel Boyer pegou e não largou Fim de jogo 2x2 Caiu a bom acesso já está garantido Mas o título ainda não Esse resultado não serviu Outro empate 2x2 Bom galera Valeu e até a próxima Tchau! 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 Tchau!